O Impact Hub é uma rede mundial de espaços de trabalho colaborativo, que agora aporta aqui em Recife, no bairro do Recife, no ambiente do Porto Digital. A ideia da gente aqui é ter um espaço onde pessoas de diferentes formações, de diferentes linhas de trabalho, conseguem interagir no mesmo ambiente. Não apenas trabalhando, mas confabulando para construir um futuro diferente. Esse tipo de espaço colaborativo, esse espaço chamado de co-working, é a evolução do espaço de trabalho em si, onde a pessoa pode trabalhar em casa, pode trabalhar num café ou pode trabalhar aqui nesse ambiente, que vai estar reunindo um bocado de pessoas. Que assim como quem vai estar aqui como membro, vai estar querendo fazer coisas diferentes para a sua cidade, para o seu trabalho, para as coisas que influenciam a sua vida. Aqui não acontece apenas o trabalho colaborativo, aqui acontece um conjunto de outros eventos e outros acontecimentos que trazem para dentro desse espaço tudo o que de melhor está acontecendo no ambiente. O que é 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 o que E aí